O Ibope divulgou hoje mais uma pesquisa de intenção de voto para presidente da república. Dilma Rousseff aparece tecnicamente empatada com Marina Silva. Mas se a eleição fosse hoje, Marina seria eleita no segundo turno. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Na última pesquisa, Dilma Rousseff do PT aparecia com 34% das intenções de voto. Hoje, ela tem 37%. Marina Silva do PSB tinha 29% e saltou para 33%. No limite da margem de erro, elas estão empatadas. A Eso Neves do PSDB aparecia com 19% e caiu para 15%. Pastor Everaldo do PSC tinha 1% dos votos, continua com 1%. Os outros sete candidatos somam 2% das intenções de voto. Brancos e nulos eram 8% e agora são 7%. Indecisos somavam 7%, agora 5%. O Ibope também fez simulações de segundo turno. No cenário entre Dilma e Marina, a candidata do PSB aparece na frente com 46% dos votos contra 39% de Dilma Rousseff. O Ibope ouviu 2.506 pessoas entre 29 de agosto e 13 de setembro em 175 municípios do país. A pesquisa já está registrada no TSE.